E aí pessoal, boa madrugada de domingo, um bom dia pra você. Tô passando aqui agora pra homenagear um hater, um fake chamado Cris Cristina. Antes de mais nada, é importantíssimo esclarecer o seguinte, essa figura nada tem a ver com aquela amiga, com aquela parceira, com aquela inscrita do canal chamada Cris Cristina, que sempre foi uma grande apoiadora, gente finíssima. Essa Cris Cristina faz seus comentários e sempre espera receber um vídeo. E hoje, com todo o amor do meu coração, te digo, Cris Cristina, receba. Ela diz assim, não vejo a hora de você postar meu post para ganhar inscrito, seu merda, faz vídeo pra minha pessoa, vai arrombado. E em outro comentário ela diz mais ou menos assim, toma vergonha seu... opa, esse aqui não dá pra ler até o final. Veja, Cris Cristina, a única coisa que me deixa triste é que a maioria dos canais tem haters, fakes, haters de verdade. Gente que abre canal, produz vídeos muito bem editados, prepara, planeja um material que deseja postar. Enquanto você, minha amiga, ou meu amigo, só faz comentários idiotas que sempre vão parar, ou no spam, ou ainda mais nos comentários retidos. Principalmente pela fragilidade dos teus comentários, né? Só sabe falar coisas de cunho sexual, só baixaria, né? Claro, e eu não posso esquecer também de falar dessa figura aqui, ó, Ana Colaco. Ela fala que faz cinco meses que ficou sem entrar no canal, veio ver se eu melhorei, mas eu continuo uma fofoqueira de mão cheia, perguntando aqui até quando eu estarei no meio das mulheres, parecendo uma marica. Pelo jeito essa figura não assiste o canal há muito tempo e não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo. Qualquer um que assiste meus vídeos pode acreditar e jurar de pé junto que eu estou falando dele ou dela. Não importa, né? Mas tá aí, Ana Colaco, se sinta homenageada também. Eu deixo pra você a mesma coisa que eu disse pra outra. Hater fraquinho, hater fragilzinho, só sabe mandar comentário cheio de palavrão. Um abraço a todos, boa noite, tchau, tchau.